E aí eu tô aqui esperando a minha encomenda da Radar Detector a topo a campainha vou lá buscar Olá senhor carteiro Olá uma encomenda legal muito obrigado senhor carteiro nada será que o Iago vai gostar vou lá mostrar para ele agora olha filho que o Japa da Radar Detector enviou para você um detector vamos abrir vamos lá olha oi filho o forte swing o mais bonito bacana né o Japa dessa vez ó ele tem o que e tem manhã hoje que eu não sei lá ele que é a prova da água ele pode ser sub-mergido até um metro de profundidade top hein E além do IP68 ele tem 880 gramas levinho três níveis de sensibilidade nossa muito bom LED indicativo, tem volume, você pode regular o volume do detector, pin-pointer, para indicar onde está certinho, excelente custo-benefício, tem o botão on-off para você ligar e desligar, e também o botão de discriminação, para tirar os elementos, você escolhe o que você quer caçar, e além do, ele tem ainda o ledzinho, tem indicativo de profundidade, de bateria, de volume, e três tons diferentes de discriminação, é bom para saber o que que tem, o que que está acabando, vamos abrir para ver como que é, vamos lá, então eu vou abrir a caixa aqui, tá bom, vamos ver o que o japa enviou para a gente, que surpresa que tem aqui dentro, que surpresa será, hein, ué, ué, tá vazio, tá vazio, que isso, japa, será que o japa fez isso com a gente, que será, que isso, japa, veio um bonézinho, pelo menos vamos ver o manual, né, bonézinho, veio uma pá de escavação, pá de escavação, óbvio, até o centímetro, a nota fiscal, ué, o apoio do braço, o apoio, que estranho, que estranho, isso daqui eu acho que é só, é só o acabamento, é, né, mas será que o detector teletransportou e se assombrou, isso, ué, vazio, será, será que tem alguma coisa aqui dentro, não sei, eu acho que não, tá vazio, ó, será, é, olha, vazio, o que a gente vai fazer agora, tem que ligar pro japa, peraí, deixa, é, uma varinha, ué, o que você vai fazer com isso, você vai ver agora, como que você fez isso, é a magia do amor, é a magia do amor, ó, que aparelho bacana, pessoal, é, bobininha, bacana, né, fofa, sim, olha, ó, a prova d'água, isso, muito legal, hein, ele não tem adaptador pra colocar o fone de ouvido, mas tem um alto-falantezinho aqui, que é a prova d'água, ó, quer ligar ele? O LED aqui, igual falou, vai lá próximo lá da câmera lá e liga pro pessoal ver e mostra pra eles, e ligou, ó, olha a pessoa, ó, a sensibilidade, isso, tá no máximo, só que você pode botar no primeiro, ou na segunda, ou na terceira, que é o máximo, sim, aí aqui tem o som baixo, se você segurar de novo, tem o som alto, igual que tava previsto no manual, aqui, você pode discriminar, deixar o que você quiser, aqui é o pinpoint, aqui é a bateria e a profundidade, ó, igual revisto no manual, hein, pessoal, aqui, ó, e como que a gente vai fazer agora? Levanta aí rapidinho! Muito legal o seu aparelho, filho, parabéns, hein? Obrigado! E se você também quiser adquirir um aparelho como esse, você vai lá na... Radadet.com.br ou mande um zap pro... Já, Samão! O... Japa! O Japa! Muito bacana, a melhor loja do Brasil, hein, pessoal? Agora, papai, vou voltar pro que eu queria fazer, você sabe o que eu queria fazer? Não tenho ideia! Então você vai ver agora, pularemos para a praia! Chegamos! Chegamos? Chegamos! Na praia? Aham! Vamos fazer o teste, então, com a parede? Aham! Então vamos lá, pessoal! Então, pessoal, aqui já temos o nosso segundo achadinho, ó... É esse daí, o segundo achadinho, pessoal! Ó, pode ser lacre, o papai falou que pode ser lacre, eu acho que é moeda, não sei! É? Aí, aí, aí! Ah! Que susto! É hora, é hora, confia, confia, confia! Ó, primeiro o lacre do aparelho, hein, pessoal? Que top, hein? Mostra aí, pessoal, aí, ó... Show! Vamos pro próximo, aí? Segundo ao! Ah, ó, ó... Tô, perdinho, ó... Aqui eu tirei o ferroso! Eu falei... Ah! Alumínio! Alumínio? É... Você falou que era alumínio, e o que que era? Alumínio! Alumínio! Você acerteou, hein? É! Aqui é outro, aqui, ó... Aqui, ó, bem aqui, ó... Aqui, 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 lacre, lacre, lacre... Oh, ho, 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 ho... Achei que era prata, hein? Carragem, carragem, viu? Uhum, aqui, ó... Parece carragem, tem um tracinho só, hein? Onde fica? Aqui, ó, nessa marcação, aqui, ó... Aí, não saiu não, ainda, não! Ih, tá aqui! Tá doido! É uma lata! Aqui é outro copo? Será que é outro copo? Será? Tá aqui! Vou acabar aqui, pessoal! Vê! Já saiu, já! Coloca o ferroso, filho! Acho que é uma moedinha! Aqui, ó! Será? Ah! Tem uma merda! E aí, pessoal, primeira moedinha! Ah, não! Coloca na mão aí! Uma moeda! Que bacana, hein? Hã? Peraí, presta a pazinha aí, presta a pazinha! Eita! Quantos centavos? Acho que é cinco centavos! Peraí! É que eu tô com medo de tacar e sair voando! Não, não! Preciso jogar, não, tá bom assim! Próximo, pessoal! Vamos jogar aqui, mais uma jardinha aqui, ó! Tá bem nessa marcação aqui, ó! Olha a profundidade! Pessoal, que pegou! É, dessa vez pegou alto, hein! Negó... Ah, tampa! Em casa, ele pegou 15 centímetros! Agora pegou uns 30, né? Tá dando o que... Tá dando o sinal de prata! Porque a gente testou em casa com uma pratinha e deu esse sinal aqui do canto! Aí tá dando os três, irmão! Ó, pode cavar! Tá aqui, ó! Tá nesse... É, tá nessa rodela grande! É que pareceu a moeda... Ainda tá aí! Ah, que, 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 que... Ah... Ah... Passei de novo pra eles... Poxa! Chegaram até uma moeda de 50 centavos! Nossa! Pessoal, achei um outro assadinho! Aqui, ó! Tá dando aqui, ó! Pode ser um lacro! Vamos saber! Porque a gente achou bastante lacro aqui, que o pessoal fica jogando! Vamos ver o que que é! Tá aqui, ó! Aham! É aí, é aí! Mentira! É mentira! É mentira, pessoal! A gente que enterrou pra fazer teste, pra gente ver se o detector tava detectando o mesmo ouro! Mas é a aliança do papai! É mentira! É a minha aliança, pessoal! A gente colocou aqui só pra ver se realmente pegava! Passei pra você virar! Aham! A gente tem que em casa, dá até uns 15 centímetros de profundidade que tem aparelho! É de 12 a 15! Mas ali a gente viu que ele foi até 20! Lembra daquele buraco? Coloca o botão aí, papai! Quanto? 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 Ó! Vamos pro próximo! Aí, pessoal! Pra ver que adulto também pode usar esse aparelho! Aham! A gente tem um aparelho! A gente tem um aparelho! A gente tem um aparelho! Hoje eu não trouxe o meu aparelho! Desculpa! A gente queria fechar o aparelho também! Mas aqui ó! Já saiu! Já? Já! Ah! O lacre! O lacre! Foi bola! A aparelhozinha é torna! Ó, pessoal! Aqui é um lauzão! O que é de hoje! Ó! Eu acho que aqui pode ser uma trompa! aqui ó a tampinha aqui ó tá olhando aqui tá com uma dinheirinha de 10 centavos só que só que aqui atrás tá todo com aquele negócio de de negócio né se fica verdezinho então tá com Ó, dá pra ver a logo de 10 centavos, ó. Não, deixa a mão paradinha. Isso. A logo de 10 centavos. E aqui atrás tá meio verdezinho, por causa da umidade, né? Bacana, hein? Aventures. Explore. Para detectores de metal, conte com a Radar Detectors. Especialista em produtos Minelab. Líder de vendas no Brasil. Radar Detectors. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know that...